E aí pessoal, aqui estamos nós de novo para falar sobre SideQuest Um assunto que está no momento agora, está bombando SideQuest é um aplicativo muito útil E eu vou começar já esse tutorial hoje falando assim Se você não usa SideQuest, nunca usou SideQuest na vida Procure os meus outros dois tutoriais, pode ser qualquer um dos dois O SideQuest no celular ou o SideQuest normal no PC que eu tenho o tutorial dele também Nesses dois vídeos eu explico bem detalhadinho tudo que tem que ser feito para usar o SideQuest Para você conseguir usar o SideQuest no seu Quest Não é difícil, só que eu não vou explicar tudo de novo aqui Porque esses vídeos que eu estou fazendo agora Para o pessoal que já usa o SideQuest, são novidades e tal Então quem puder, quem nunca usou o SideQuest, não é difícil Só procura aqui, navegue no canal pelas playlists Eu tenho playlist de tutoriais para VR É só ir lá, vai ter todos os tutoriais, tudo organizadinhos Você acha tutoriais para SideQuest, você acha o SideQuest dentro da playlist Tem o SideQuest para celular também São os dois tutoriais que você vai conseguir entender E saber tudo o que tem que fazer para funcionar o SideQuest Aí agora nesse tutorial a gente vai aprender Como deixar o aplicativo do celular, digamos assim, o mesmo aplicativo Dentro do seu VR Você faz ali a configuração Aí pode largar o celular e ficar usando ele dentro do seu VR Baixando jogos, alterando a configuração do seu Quest Tudo ali pelo seu VR, não precisa mais pegar em celular, não precisa pegar PC Nem nada Para fazer esse tutorial, vamos precisar de um computador Não precisa ser gamer, mas tem que ser um PC Foi a única maneira que eu encontrei aqui pelo menos E vamos precisar também Pode ser só o PC Ou pode ser o PC e o seu celular O que for melhor Depois vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso Essa ideia aqui, ontem à noite eu estava fazendo o tutorial do SideQuest no celular Terminei, acho que era uma e meia da manhã E assim, eu renderizei, joguei para o YouTube Mandei o link para a galera e fui dormir Na hora que eu estava na cama eu fiquei pensando Cara, o aplicativo do celular é um APK de Android E o Quest, ele aceita APK de Android Com o próprio SideQuest Que é um aplicativo que é muito útil o SideQuest Quem já usa sabe O SideQuest você pode botar qualquer aplicativo Android Qualquer não, tem uns que não aceitam Mas a maioria dos aplicativos Android Você joga, usando o SideQuest você joga para dentro do Quest Ele aparece lá e você usa Os aplicativos que você gosta de usar no seu celular Não todos, mas a maioria funciona no Quest Só jogando para dentro Então, o que eu pensei ontem Como o próprio SideQuest é um aplicativo de Android Por que não pegar o SideQuest de celular Usando o SideQuest de PC E jogar para dentro do Quest E usar ele lá dentro Só que eu só consegui testar isso Hoje, meio-dia Um tempão depois Eu acordei cedo Já fui para o trabalho Trabalho de motoboy Correria total E quando eu cheguei Meio-dia, eu testei Consegui fazer funcional Mas não deu para gravar o tutorial Estou gravando agora para vocês Até Junto com esse meio-tempo todo Uma youtuber americana Gravou esse vídeo dela Até teve gente Que mandou para mim o vídeo dela Dizendo Ô Marcão, copiasse da guria Está aí mentindo para a gente Até teve uma postagem no Facebook Que deu um rolo lá O cara achou que eu tinha copiado a guria Não, eu tive a ideia Eu fui ajustando ali Consegui fazer funcionar meu horário de almoço Que é curto Mas óbvio que ninguém vai dar o mérito para o brasileiro A gringa lá tem Não sei quantos mil seguidores O SideQuest patrocina ela Então Vida que segue Vamos lá O que vamos precisar para o tutorial É um computador Primeiro E com o SideQuest instalado Funcionandinho Que você já viu O meu tutorial Já está funcionando O seu SideQuest aí no seu computador Então vamos lá Vamos sair dessa foto aqui Tutorial Rápido e fácil Conecta o seu Quest usando o cabo Qualquer cabo Qualquer cabo USB Não precisa ser cabo link Nada Bota ele no teu PC Eu estou usando aqui agora O cabo que veio com o Quest Meu PC tem USB tipo C Então eu só conecto ele ali E já era Nós temos aqui o SideQuest E o aplicativo que você vai baixar Na descrição do vídeo O SideQuest Beta Que é o aplicativo do celular O mesmo do celular Vou explicar para vocês agora Muitos não sabem Como que eu pego um aplicativo De celular E vou botar aqui pelo meu PC Simples gente Vem aqui no Google Digita Aqui pode ser SideQuest Beta APK E pronto Está aqui SideQuest Beta APK Primeiro link Vem aqui e baixa ele Só que não vai precisar Vocês fazerem isso Eu vou deixar na descrição do vídeo Para facilitar Porém Quando sair versão 1.7 1.8 1.9 E por assim por diante Vocês já sabem como pegar Para não precisar vir e solicitar Talvez eu procurar Eu upar Vocês podem vir direto aqui no Google Pronto Batata Baixa ali Acabou E já estão atualizando O SideQuest de vocês Beleza? Mas é claro Você está sempre dando o suporte aqui Que vocês precisarem SideQuest está baixado aqui 1.6 O aplicativo SideQuest de PC Funcionando Configurado Abrimos ele aqui Certo? Meu Quest está conectado com o cabo Como eu já havia falado Vou diminuir a janela aqui no meio Nesse botão do meio Do lado do fechar Vou jogar para cá O aplicativo SideQuest está aqui Lá em cima está conectado Verdinho Bonitinho Lindinho O que eu vou fazer? Pego o SideQuest aqui E joga aqui onde vai ficar Essa moveira Se ele não fizer nada Como não fez agora Vocês clicam aqui Em Running Zero Tasks Que aqui você vai ver Se funcionou ou não Não funcionou da primeira Porque ele detectou a área de trabalho Vamos jogar aqui mesmo Mais fácil Ele já apareceu Olha Largue seu arquivo aqui Eu até acho que eu fiz errado Acho que ali naquela área Não é de dropar Não é Tem que estar aqui mesmo Você clica aqui Em Running Zero Tasks Que quer dizer que não tem nada Sendo feito E joga o SideQuest aqui Ele já está instalando Instalou Pronto Feito É isso que tem que ser feito Aqui Primeiro Essa é a primeira parte Não é muito difícil Mas vamos lá O SideQuest Foi para dentro Do seu Quest Já Ok Agora a segunda parte Dessa Dessa Desse tutorial É a conexão É aí que está o mistério Não é só chegar lá dentro Do Quest Abrir e usar Porque ele não foi feito Para isso Ele foi feito para usar No celular Beleza Então o que a gente Tem que fazer Você vai ligar o Quest Lá Se você ligar o Quest Colocar esse aplicativo E abrir E tentar conectar Ele não vai funcionar Vai dizer que não tem um Não conseguiu conectar E tal Um erro do servidor Algo desse tipo Eu não lembro agora o erro certinho Mas não faz importância nenhuma agora Esse aplicativo Ele necessita Que você Faça uma conexão Wi-Fi Com o SideQuest Que você já tem No PC E no celular Ele precisa Que o teu óculos Se conecte Com um desses dois Para ele funcionar Esse é um dos pontos Fracos Você não pode chegar lá Abrir ele Conectar e usar Você vai precisar Do PC Ou do celular Sempre Pelo menos até agora Eu vou fazer mais alguns testes Mas a princípio Está precisando Se alguém conseguir usar Me dá um toque aqui E tem outro porém Se você Não desligar o seu Quest Deixar ele em modo de repouso Ele sempre Faz uma vez E deixa ele sempre ligado Muitas pessoas fazem isso Deixa ele sempre em modo de repouso Aí não vai precisar Porque o Quest O SideQuest Ele vai Estar sempre naquela conexão Naquele IP Tudo certinho Então não vai precisar O que a gente faz também Quando está usando o SideQuest Aqui tem uma aba Nas configurações Tanto aqui Tanto no celular Quanto lá dentro do Quest Vai ter aqui Essa aba Que é para Aumentar a potência Do seu Quest Você Bota o processador A placa de vídeo dele Para trabalhar no máximo Você muda as texturas Do jogo Para texturas Com maior qualidade E quando o Quest É resetado Resetado não Reiniciado Desligado Isso aqui reseta Sempre Sempre Qualquer lugar que você faça Ele vai resetar Então as pessoas Que usam o SideQuest Que fazem esse Tipo um overclock Aqui As pessoas já não Desligam o Quest Então vai ser ótimo Para esse tipo de pessoa Né Porque é só não desligar Que vai conseguir Continuar Usando Outra utilidade Do SideQuest Dentro do VR Também É porque Você faz a conexão Com o celular Ou com o PC Rapidinho E começa a navegar Ali dentro Baixa os jogos Ah, deu vontade de jogar Vai no próprio SideQuest Configura ali Bota nível da GPU Mais no talo Aumenta a textura Entra no jogo Já joga Saiu Ah, o jogo Deu uma travada Porque eu botei A textura muito alta Vai, abre o SideQuest Lá dentro do Oculus Baixa a textura E aí vai de novo No jogo Então dá para fazer Uma versatilidade muito boa Do que ter que tirar o headset Ficar olhando no celular Mexendo no PC Então vai ser muito legal Acredito eu Então vamos lá pessoal Já estou enrolando demais aqui A fazer a conexão O que a gente vai ter que fazer Vamos ter que clicar Deixar conectado o Quest Vou fazer no PC Essa conexão Que eu já estou aqui Vai deixar o Quest Conectado com o cabo Ok Você pode clicar aqui Deixa eu ver Que eu estou com a minha webcam Na frente Aqui Onde diz Wi-Fi Na conexão de Wi-Fi Aqui em cima De wireless E isso aqui Você vai fazer o que? Vai dizer para o aplicativo Do PC Que você não quer fazer Essa conexão aqui Com o PC Por cabo Você quer conectar Por Wi-Fi com o PC Ele não sabe Que você tem o aplicativo Lá dentro usando Aqui nós vamos clicar Em No símbolo do Wi-Fi Ele já fala Para deixar o seu Cabo lá Conectado ainda E depois Clicar em Connect E aí sim Você tira o cabo O meu som Está Desacordo com a minha Imagem Ali com o Quest No rosto Porque deu um bug Porque eu tirei o headset E meu áudio cortou Mas vamos lá Que vai dar tudo certo Agora a gente abre O aplicativo Dentro do Quest E já vai estar Conectado E tudo funcionando Simples assim Super fácil Eu vou colocar a imagem Que eu gravei do Quest A tela no final Vai ficar preta Porque o Quest Não deixa mostrar O aplicativo Ele pega como se fosse Um aplicativo de sistema E bloqueia a imagem Mas vou mostrar O caminho para vocês De onde achar O aplicativo Aqui dentro do Quest Agora Esse número Que eu estou mostrando Agora Você tem que anotar Caso precise Fazer conexão manual Lá dentro Agora não precisou Para mim Mas se precisar Para vocês Tem um campo Lá dentro Onde você bota O IP E você dá um Connect E ele conecta Mas provavelmente Não vai aparecer isso Você deixa o aplicativo Fechado Primeiro faz a conexão Com o PC Aqui Ou com o celular Que eu já vou ensinar Aqui na frente E depois só abre O aplicativo lá E usa ele Feliz da vida Ó pessoal Lá dentro da lente Do meu VR Vou tirar aqui Esse é o meu VR Monstro Cyberpunk Vamos lá dentro Da lente aqui Tô gravando O vídeo para vocês Ali Dentro da lente Aqui Entrou no mundo VR Vamos lá Vamos tentar Ajeitar aqui Só para vocês Conseguirem ver Lá embaixo Aquela bolinha Verdes Que está conectado É o mesmo aplicativo Do PC Do celular Você vai ver no celular Que é a mesma interface É tudo igual Olha lá Eu tô olhando Dentro do VR E essa é a janela Que aparece na frente Você consegue mexer Nos aplicativos Baixar os aplicativos Esse é o mesmo Do celular Então se você tiver O do celular É a mesma interface As mesmas funções O mesmo lugar Que você vai Para fazer as coisas Então eu não vou mexer No VR agora Porque vai dar muito trabalho Gravar com o celular Né E mostrar para vocês Ao mesmo tempo Mexendo com a mão Ali com o controle Então no celular É o mesmo aplicativo Tá verde lá embaixo Meu PC ainda está ligado Aqui ó Mas eu posso Fechar o SideQuest Vou fechar o SideQuest Agora para mostrar Para vocês Que não depende do PC Fechou Aqui Vamos aqui no Quest De novo Olha lá Tá verde ainda lá embaixo Conectado Ok Vocês podem botar Baixar os jogos Baixar diretamente No seu próprio Quest Pode mexer Nas configurações De desempenho dele Melhorar a imagem Melhorar os FPS Né O FPS Dando up No processador Na placa de vídeo Tudo como eu ensinei No vídeo do celular Ali eu expliquei bem Isso bem detalhadinho É O outro vídeo Do SideQuest Também fala bem Então isso eu não vou Entrar em detalhes aqui Agora eu vou mostrar Para vocês O outro método De conexão Se você não quiser ligar O seu PC Você pode conectar Com o seu celular No vídeo do SideQuest Do celular Eu já ensinei Mas vou ensinar Novamente aqui Se você já sabe Como conectar No celular No Wi-Fi É a mesma coisa Que a gente fez No PC agora Você vai fazer Igual eu fiz No meu vídeo Do celular Conectar o celular No Quest Com cabo Ativar o Wi-Fi Tira o cabo Abre o aplicativo Aqui no Quest Ele vai ficar verdinho E pronto É só usar Pode fechar o aplicativo No celular Ok Vamos lá Mostrando o celular Então rapidamente Estamos aqui agora No celular Para mostrar Como conectar O SideQuest Para fazer o mesmo esquema De ele funcionar Dentro do teu Quest Como eu falei No começo do vídeo Você necessita Do celular Ou do PC Vamos pegar aqui O aplicativo Do SideQuest Esse roxinho Aqui em cima Aqui ele já Conectou Automaticamente Porque Eu já deixei Configurado Da outra vez Mas vamos fazer Aqui Como é que A gente vai fazer Para funcionar Conectar o Quest Com o cabo Nessa tela Conectar com o cabo Para ele detectar Se você já usa O SideQuest No celular Vai ser super fácil Talvez até detecte Tudo automaticamente Já E se você não usa Assista o vídeo Do SideQuest No celular Para aprender a instalar E tudo mais Esse ícone do canto Aqui é o ícone do Wi-Fi Você está com o cabo Conectado no seu Quest Nesse momento E conectado Aparece ele Que está conectadinho Com o cabo Você vai clicar Enable Wi-Fi Aqui ó Enable Wi-Fi Portuguesado Que vai clicar aqui Ele vai mandar você Tirar o cabo Ok Você tira o cabo E aí você clica Em Connect E aqui já está O IP do Quest Ok Clica em Connect E ele vai conectar Para aparecer Connected Apareceu Connected Pode abrir o aplicativo Dentro do Quest Que vai estar verdinho lá Pode fechar esse daí Pronto Fecha tudo E usa no Quest Feliz da vida Faz o que você quiser lá Lembrando que Desligando o Quest Ligando de novo Vai ter que fazer De novo essa conexão Aqui Pelo menos até o presente Momento Tem que fazer Sempre que você For começar Se você não Desligar o Quest Pode continuar Usando desse jeito Que vai dar certo Se você fizer Alguma alteração No Hard Ou melhorar Desempenho Etc Etc Desligando Ou reiniciando O Quest Também reseta E vai ter Lá embaixo que é o Quest, então esse aplicativo dentro do teu próprio Quest se ele não detectar que aquele ali é o IP do Quest, você vai ter que botar manualmente, mas é só anotar esse numerozinho e ir lá e digitar, ok pessoal, é só isso peço que se inscrevam no canal, deixem o like espero que tenha ficado claro, o tutorial foi bem longo, muita coisa pra cá, pra lá, mas eu acho que deu pra entender, espero que todos possam tirar um bom proveito desse vídeo e compartilhem pra todo mundo saber das novidades e das coisas que o Quest pode nos proporcionar fechou pessoal? valeu, fui!